É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vai começar a sacanagem porque quem chegou foi ele É o DJ PNK que tá mandando essa sequência Para, ouve, se concentra E com a bunda ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta E com a bunda ela senta, senta Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Toma pau na fila e... Pica na chota e tudo que é buraco Pica na chota e tudo que é buraco Toma, 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 toma Pica na chota e tudo que é buraco Vai começar a sacanagem porque quem chegou foi ele É o DJ PNK Ele não passa mais estresse Tá pegando as pirã e pano pra fazer bolquete Lá no baile de Mauá ela já faz o que ele espera Elas brincam com o boneco caindo de boca e sentando com a tcheca Brinca com o boneco caindo de boca e sentando com a tcheca Elas brincam com o boneco caindo de boca e sentando com a tcheca Elas brincam com o boneco caindo de boca e sentando com a tcheca É só linguado na tocha vasca Linguado na tocha vasca Subindo e descendo e descendo e descendo e destrava no rabeto DJ PNK Ele é o bicho mesmo